Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa playlist chamada As Leis de Deus. Nesse vídeo aqui a gente falou sobre todas essas leis e a partir de hoje a gente vai fazer um vídeo específico sobre cada uma delas. Começando hoje pela Lei da Sociedade. Fala Espíritas do Brasil, eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop e de novo hoje eu estou me perguntando por que você ainda não curtiu esse vídeo? Por que você não deixa aí um comentário? Então deixa aí no comentário a sua caridade, a sua generosidade e escreve aí qualquer coisa muito bom, legal e assim você ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas, beleza? A Lei da Sociedade Existe uma lenda dentro do Espiritismo que eu e meu pai sempre conversamos que diz respeito à teoria da evolução das espécies e o elo perdido. Mas agora para fazer esse vídeo eu tentei achar essa referência, tentei encontrar na literatura espírita uma fonte que falasse sobre isso, mas eu não encontrei. Mas essa lenda fala que há milhares de anos vários grupos nômades ancestrais dos primitivos hominídeos, quando ensaiavam os primeiros passos na sua escalada evolutiva rumo ao Homo Sapiens, começaram a contar no núcleo dos seus agrupamentos sociais com a presença de mulheres excepcionais, que foram as responsáveis pela mudança radical no modo de vida desses agrupamentos sociais da época. Essas mulheres superiores, apesar de terem nascido do ventre de fêmeas primitivas, ignorantes e selvagens, demonstraram desde cedo uma natureza diferente, mudando através do seu conhecimento inato as rotinas existenciais dos povos daquela época. Enquanto os machos, que eram caçadores, ficavam por vários dias ausentes do grupo, seguindo seus instintos na caça de animais para conseguir alimento, essas mães diferenciadas educavam seus filhos para uma nova jornada existencial, ensinando a eles novas regras de convivência social e preparando essas crianças para viverem nas primeiras aldeias que viriam a se formar. Esses novos seres que se desenvolviam nas cavernas daquelas tribos primordiais foram descobrindo através dos ensinamentos dessas mães a sublimidade do auxílio mútuo e que, ao ajudar o outro, eles acabavam ajudando a si mesmos. Essas mães ensinaram que, ao se sacrificar para ser útil aos outros, eles conseguiriam ultrapassar as dificuldades do caminho e alcançar as bênçãos da salvação recíproca. Essas profetisas primitivas promoveram uma verdadeira revolução na vida daquele povo selvagem e, através dos ensinamentos das primeiras leis de Deus, puderam substituir os instintos animais fixados nas suas mentes por sentimentos mais nobres, despertando, assim, a sua nova consciência para uma nova realidade. A educação mostrou, assim, pela primeira vez na história da humanidade, a sua força regeneradora, viabilizando a transformação daqueles primatas irracionais em espíritos conscientes que passaram a habitar a Terra, formando a raça humana atual. A lei da sociedade estava, assim, implantada no solo do nosso planeta. Apesar do conhecimento da lei da sociedade parecer algo simples, o seu aprendizado não é algo tão fácil quanto parece. E passa, necessariamente, pelo estudo minucioso das leis de Deus, que compõem, basicamente, o código da vida. O primeiro objetivo, nesse projeto de educação da humanidade, é despertar no homem a centelha divina, libertando a sua natureza afetiva para a prática do amor. Essa experiência pode ser vivenciada por qualquer pessoa, em qualquer momento da sua existência. Nunca é tarde para o encontro com a felicidade. No entanto, o aprendizado da lei da sociedade é muito mais fácil na primeira infância, nos primeiros sete anos de vida da criança. No período de formação da sua personalidade, quando a sua mente está muito mais suscetível em ser impregnada com esse conhecimento. Quase sempre, o ser humano inicia a sua experiência existencial sem o conhecimento das regras básicas desse jogo. E assim, seguem o seu caminho de pedras, sem saber exatamente quais normas devem ser seguidas. O que se deve fazer para respeitar cada uma delas e ainda quais as consequências naturais de infrigi-las. Kardec já nos advertia que a gente não deveria se espantar com as ocorrências desastrosas que acontecem a tantas pessoas que são jogadas diariamente na torrente da população, sem princípios, sem freios, sem conhecimento da lei de sociedade e que vivem suas vidas inteiras seguindo apenas os seus instintos animais ou seus instintos primitivos. Muitas mães se queixam que o bebê recém-nascido é um produto que não vem com manual de instruções. A criança, logo após o seu nascimento, já começa a aprender. Ela mal dá o primeiro choro e já sente a necessidade de conhecer o mundo à sua volta. Ela percebe que ao chorar, chama a atenção da sua mãe, que atende seu chamado e satisfaz suas necessidades básicas de se alimentar, de saciar sua sede ou de se aquecer. A vida vai proporcionar a essa criança um eterno aprendizado. E nesse contexto, educar é a arte de formar o caráter de uma pessoa. E a educação é o resultado desse conjunto de hábitos adquiridos desde o seu nascimento. Sendo assim, o exemplo dos pais, a retidão de caráter, o senso de justiça deles, a conduta moral deles dentro do lar e fora dele, vai despertar na criança a consciência da sua natureza e vai imputar nela o hábito da prática das suas virtudes. É impossível se construir uma sociedade justa e honesta sem a presença na base dessa sociedade de homens justos e honestos. Dentro desse contexto, o papel desempenhado pela família é de fundamental importância no núcleo social primordial, lugar onde a pessoa experimenta as primeiras lições de convivência em grupo. A literatura moderna está repleta de exemplos de vida onde os traços de personalidade e os princípios de caráter que são considerados fundamentais no ser humano foram desenvolvidos na primeira infância, dentro das ideias, padrões e crenças transmitidos em seus próprios lares. Os pais criam os filhos de acordo com seus princípios e esses princípios se tornam raízes. Na medida em que as crianças crescem, vão progressivamente assimilando atitudes e valores que eles admiram nos seus pais. Nenhum outro ambiente é mais propício para a formação de um ser humano do que o berço familiar. E outra coisa importante, ninguém deve se iludir ou pensar que seus filhos vão adquirir educação, valores ou desejo de conhecimento na escola ou na universidade. Se o alicerce onde ele for construir sua vida não for profundo e firme na primeira tempestade, tudo pode ruir. Os desvios ou as deficiências corrigidas dentro do lar tendem a acompanhar o indivíduo ao longo de toda a sua vida porque são incorporadas a sua alma, ao seu espírito. É no ambiente familiar, por exemplo, que a criança aprende o hábito da leitura ou o desejo do autoconhecimento. É no lar também que a criança aprende a conviver em sociedade. Eu já falei em outro vídeo, mas vou repetir aqui de novo. Conviver significa viver próximo de alguém de maneira agradável e para que essa convivência se transforme em algo prazeroso e edificante, é necessário que exista a aceitação das diferenças culturais, religiosas, das diversidades raciais, sociais e principalmente que se pratique alguns procedimentos básicos de amizade que eu listei nesse vídeo aqui, quem quiser assistir quando acabar esse vídeo é só clicar no card aqui do lado esquerdo. Então, pra gente concluir, através da lei da sociedade, a gente aprende o amor fraterno pela comunidade em que a gente está inserido. A gente aprende a ter empatia pelas pessoas e acredito que a principal lição da lei da sociedade é que a gente aprende também a não fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito com nós mesmos. Então, pra finalizar, vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então, eu acho que é isso, muito obrigado e fiquem bem!